Podcast Tênis Brasil, com José Newton Dalsin. Oferecimento Sankia, a melhor solução de gestão para o seu negócio. A melhor forma de o tênis brasileiro dar o grande salto de qualidade que todo mundo espera é certamente a promoção de torneios profissionais, principalmente os pequenos torneios profissionais, aqueles lá da base, que vão facilitar a famosa transição do juvenil para o profissional. Mas, minha gente, não é tão fácil assim quando se pensa em realizar e promover torneios de tênis de forma integral no mundo inteiro. Obviamente, no Brasil também existe uma dificuldade grande, porque você tem que negociar com entidades, você tem que negociar com local, você tem que negociar com patrocinadores, com lei de incentivo, enfim, a um universo de situações e que a promotora precisa desenvolver nesse processo. Por isso, nós convidamos aqui um grande especialista, uma pessoa das mais experientes na área, Nelson Aertes, ex-tenista profissional e que dirige há muitos e muitos anos promotoras que fazem justamente esse importantíssimo trabalho para o tênis brasileiro. Portanto, com vocês aqui, Nelson Aertes, eu já agradeço a tua presença aqui com a gente. Neko, vou te chamar de Neko, né? Zé Nilton, obrigado aí pelo tempo, pelo espaço e parabéns sempre pelo trabalho de vocês aí, né? Que ao longo de muitos e muitos anos nos conhecemos aí, somos amantes do esporte, tênis, além de praticantes. Tive uma experiência, uma oportunidade boa aí como juvenil de pós-profissional e depois acabamos, acabei fazendo uma transição aí para a questão mais de gestão do esporte através de eventos e iniciativas parecidas. Meu sócio é o Danilo Marcelino, também um redor jogador profissional, que hoje estamos aí no mercado há mais de 25 anos. Mas falando em, como você falou ali, projetos, desenvolvimento do tênis do Brasil, na realidade é toda uma estratégia de estruturação. A gente depois vai para essa parte dos torneios, mas eu acho que é uma estratégia ali no investimento de base, né? Na parte do desenvolvimento dos jogadores, dos treinadores. Depois a questão ali do, né? De infraestrutura, de investimento nos atletas da base, né? E, claro, a gente fala ali na questão dos atletas, né? De poderem ter a sua oportunidade de iniciar ali no profissionalismo, né? Com eventos pequenos, médios e grandes. Hoje eu acho que o benchmarking aí é a Itália, né? Que tem tido vários torneios, assim, né? E com uma estruturação já de um estudo de anos, né? Então é uma estratégia, né? De médio e longo prazo, onde nós fazemos parte dessa estratégia, né? Nós, eu digo, os promotores. Eu acho que a Confederação Brasileira tem como objetivo principal, assim, ser a gestora de toda essa organização, né? Que tem sido feito muito bem aí nos últimos anos, né? Tem trazido, vamos dizer, oportunidades novas de investimentos ali em eventos pequenos, médios e grandes. Apoios também, de alguma forma, né? De alguns patrocinadores da Confederação Brasileira, como outros patrocinadores. Então, o que eu vejo é toda uma estratégia, um trabalho de médio e longo prazo. E nisso a gente consegue, né? Dar a oportunidade ali pra, principalmente aqueles que estão entrando, né? No mercado do tênis, do profissionalismo. Então é mais ou menos isso a abertura da nossa conversa. Tem dúvida, né? Agora, pro pessoal lá em casa entender bem, quer dizer, não adianta apenas você querer fazer um campeonato. Você precisa, pra começo de conversa, imagino eu, negociar com as entidades. Hoje, a ITF comanda os torneios menores, 15, 25 mil, 50 mil, os torneios que a gente chama de base, né? Enquanto a ATP trabalha e a WTA trabalham com torneios de maior porte, né? A ATP com 250, 500 e Masters mil e a WTA já começando nos 125 e tal. Então, é preciso, antes de tudo, conversar com as entidades e formar um calendário, né? Explica pro pessoal como é que funciona isso, né? É, primeiro, eu acho que antes de chegar nas entidades, primeiro você tem que querer fazer o torneio, né? Você precisa entender como é que faz o torneio, você precisa ter investidores, né? E claro que daí sim falar com as entidades, né? Pode falar antes pra receber as informações, etc. Sempre lembrando que a ITF, ela é representada aqui no Brasil pela Confederação Brasileira de Tênis e pelas suas regionais, né? Que são as federações, então, em eventos através da ITF, que são os WTTs, né? Os antigos futures ali de 15 mil, 25 mil e um pouco maiores hoje, né? De 35 e 50. A relação toda, ela é iniciada através da Confederação Brasileira e suas regionais, as federações. E claro que a ITF é que dá o de acordo. Então, isso é, olhando com a Confederação Brasileira, ela passa direitinho ali quais são os direitos e deveres, né? As necessidades que existem ali, referente à premiação, à atuação dos árbitros, as necessidades dos árbitros. E do outro lado também tem as ligas, né? Como a gente chama ali, que é a ATP e a WTA, que são eventos ali de um porte um pouco maior de investimentos. Então, quem quer saber, assim, tem que se informar, né? Tem que pegar as informações. É claro que vem com uma vontade de fazer, olha, eu quero fazer ou entender como é que faz um torneio Charger ou torneio ATP Tour, né? Como tem aí o Rio Open, né? Então, tem que entender o mercado, mais ou menos quantificar o que é isso e conversar com as entidades para depois ver se é possível ou não trazer esses investimentos e como também fazer como negócio isso aí, caso seja uma empresa que queira ter seus benefícios e seus lucros também. No caso da ITF, né, Co, existem algumas restrições, vamos dizer assim, algumas colocações que a ITF faz que os campeonatos não sejam isolados, tem que haver uma sequência regional. Essa regra permanece ainda, né? Ela permanece, né, e de novo, né, a entidade organizadora e que tem ajudado muito isso, né, não só pela ITF também, né, mas o Rafael Vestrup ali tem, acho que há dois anos atrás ele teve uma reunião com as entidades, né, vamos dizer, a ITF, no qual ele representa, né, hoje até vice-presidente mundial, mas ele trouxe aqui para conversar junto à TP e WTA, onde criamos uma, mais ou menos assim, uma estratégia, uma organização futura, né, dos anos futuros ali, como é que as promotoras, como é que as federações, como é que as entidades, mais ou menos, se falam e se façam, né, se construa uma estratégia aonde se consigam ali ciclos ali de torneios em seguida. Isso ajuda muito, né, na questão de divisão, né, de custos ali referentes operacionais de viagens de árbitros, viagens também de atletas, né, investidores ali, cria um nicho maior, né, de acompanhamento também do esporte. E também, né, a questão ali de os atletas poderem já fazer uma programação para o ano seguinte ou o semestre seguinte muito mais organizado. E isso tem funcionado bem, né, claro que isso aí tudo demanda tempo, né, mas a gente tem orquestrado, isso aí tem acontecido melhor, né, eu não consigo dizer mais ou menos exatamente o que está acontecendo no Brasil, mas eu acredito que tenhamos quase 30 torneios por ano já, que é um número grande, né, desde uma TP500 lá, que é o do Rio de Janeiro, como vários teados, como vários ITFs ali de 15, 25 mil, né, e também um número grande já de torneios femininos também, que eram bem menores. Então está tendo um movimento muito bom, muito organizado, né, no qual eu acredito assim, daqui 3, 4, 5 anos vai estar num nível bem comparado aí a países que estão, né, que estão na frente aí, por mais que o Brasil já está muito próximo à própria Itália. Sem dúvida, né, você viveu bem aquela época áudia do tênis ali, que nós temos assim uma série absurda de campeonatos no Brasil, nós tínhamos 38 semanas de eventos, né, alguns torneios muito grandes, tínhamos os famosos Grand Prix, que hoje seriam os ATPs, nós só tivemos um calendário muito forte, né, né, que eu acho que o Brasil é bem respeitado lá fora nesse aspecto, né. Sim, muito respeitado, né, e eu acho que agora voltou de novo, né, tanto na parte política, né, de gestão política, penetração brasileira e com a liberança, né, do Rafael Gostrup, como outros, né, está muito bem posicionada lá em questão lá de ITF, e também dos Grands Lans, na questão de qualidade dos eventos, né, são vários eventos que são reconhecidos ali pela ATP, WTA, como eventos de altíssima qualidade, e também no volume, né, hoje a gente tem tido uma escala muito boa de volume de torneios, né, onde permite até, né, os jovens profissionais aí que estão cada vez mais profissionalizando mais cedo, a terem essa primeira inserção aí, essa primeira experiência em torneios profissionais aqui mesmo em casa. Isso ajuda muito, né, fazer seus pontos iniciais, entender, né, a dificuldade, o que é o caminho profissional. Acho que isso aí tem proporcionado resultados muito interessantes, e de novo, né, acho que daqui 3, 4, 5 anos teremos grandes jogadores aí performando mais, né, hoje a Bia Haddad aí está puxando muito essa turma, né, com motivação e resultados grandes, né, aí também tem Thiago Monteiro, Felipe Medigene, Gustavo Eide, né, e tem esse jovem, o João Fonseca, que é um jogador muito diferenciado ali, né, além da sua qualidade de jogo, como também de postura, né, então acho que tudo isso aí tem ajudado muito ali a Pigoschi, né, Luiz Estefani, então não tem tudo, a gente tem desde medalhista já olímpico, né, então tem um envolvimento todo, né, que tem trazido ali um, né, um interesse maior ainda, né, você também aí na cobertura, né, de anos e anos sempre apoiando, né, fazendo um milagre aí, né, com a iniciativa da Tênis Brasil e... mas sempre apoiando e divulgando, né, eu achei uma matéria bem interessante a questão lá das quadras públicas do Brasil, né, que é um movimento que a gente tem que olhar com mais atenção, né, então acho que tem uma estratégia, uma estrutura muito boa, né, uma organização ali da confederação, da preocupação, né, no crescimento, e hoje estamos no caminho certo. Em termos de custos, né, quanto custa fazer um campeonato? Vamos ter um campeonato de 15, 25 mil dólares, né, 15 mil dólares é a premiação, né, mas tem enormes, vários custos envolvidos. Dá uma ideia para o pessoal lá em casa de quanto custa isso, ser 3, 4 vezes mais do que a premiação? Como é que se calcula mais ou menos essa tarefa? É, mais ou menos isso aí, de 3 a 5 vezes mais, né, isso eu digo no custo básico ali, né, e aí depois o que que acontece? Isso aí depende muito da, de tudo que você quer oferecer a mais, né, para os investidores, para o patrocinador. De vez em quando, não é só o evento em si, né, não é só o apoio ao esporte, não é só ali a oportunidade para que os atletas se, né, façam sua competição e ganhem seus pontos. Existe a parte de relacionamento, né, de retorno de mídia, de retorno de negócio, né, no qual isso cria-se a oportunidade da sustentabilidade e da longevidade do evento e do interesse dos investidores. Também tem as oportunidades aí, parcerias público-privado através das leis de incentivo ao esporte, né, que é imposto de renda, ICMS, de regiões, né, de estados. Então, tudo isso aí é um mecanismo ali que a pessoa tem que entender, né, as empresas ou as entidades que usam isso aí, no qual proporcionam ali um pouco mais de organização, né, de sustentabilidade, eu digo principalmente na continuidade do evento. Você diria hoje que o calendário de tênis, esse que nós estamos falando, tênis profissional, depende radicalmente da lei de incentivo? É, a lei de incentivo é muito importante, né, não só para os eventos, mas também para o apoio aos atletas, né, então o apoio e desenvolvimento de infraestrutura também, né, a lei de incentivo hoje, as leis, né, sejam elas estaduais como nacional, ela tem sido importantíssima, né, então, tanto é que o governo vê isso aí, né, até aumentou de 1% para 2% da questão do imposto de renda, então, é uma lei necessária que apoia muito, tem feito um bem, assim, para o esporte do Brasil muito forte. Então, isso aí a gente tem que levar sempre com atenção e ser agradecido aí pela oportunidade, né, as empresas também veem o valor nisso, tanto é que cada vez mais empresas têm entendido, né, e participado desse movimento aí, desse apoio via os benefícios fiscais, então tem, né, de novo, isso aí já está há mais de 10 anos aí e está num volume muito grande. Você, pessoalmente, você considera caro essa promoção do torneio de tênis, se a gente comparar com outros esportes, por exemplo, você acha que é caro ou é o preço realmente que, o padrão internacional? Não, ele é, né, os valores são necessários, assim, o investimento, né, eu diria que é um padrão ali internacional, né, é o padrão necessário esse investido, senão, de novo, não é só você fazer um evento, né, na realidade você tem que fazer o evento, tem que ter a capacidade de fazer o evento, mas principalmente olhar no médio e longo prazo, né, como é que você faz o evento, você vem para ele ficar, e como é que você tem a sustentabilidade, o que é que cria isso, o que é que faz que, né, as empresas olhem isso aí como um ponto positivo, né, e que isso permaneça ali como uma agenda, né, anual, e ao mesmo tempo o governo também, acompanhando ali os benefícios que são apoiados ali, né, a parte que cabe ao governo, a parte que cabe às regras das leis ali, então é uma equação que tem que ser muito bem organizada, vista no curto prazo, mas principalmente no médio e longo prazo, mas os valores, eles são assim, né, os esportes, são esportes que demandam, né, investimentos bem interessantes, assim, investimentos fortes ali, então é, mas eu não dizer que é caro, não, é o preço que é cotado aqui, como é no exterior também. Verdade, eu acho até que essa nova fase que nós vivemos das mídias digitais, dos sites, né, acho que isso ajudou muito o tênis, na época do que você viveu bem o período em que a gente dependia muito da televisão para mostrar o tênis, né, os promotores compravam muito o espaço da televisão, até hoje compra, obviamente, que precisa passar, porque é uma necessidade perante o seu patrocinador, os seus investidores, mas acho que a questão digital ajudou muito, né, porque hoje você consegue divulgar melhor o trabalho em vários segmentos, até mais às vezes fora do tênis, acho que isso também ganhou um patamar diferente, né. Ah, ganhou uma amplitude bem maior, né, com um custo mais reduzido, né, então você tem uma amplitude maior, uma capilarização grande, né, eu acho que também, além do atleta ali, né, que também teve o seu espaço maior, fazendo conteúdos, etc, os eventos também, né, eles têm chegado ali, a gente consegue nichar um pouco mais e chegar naquele seguidor, né, naquele cliente que quer acompanhar, que valoriza mais, né, tanto de ter a mensagem para todos, mas depois você tem um acompanhamento individual ou daqueles grupos ali que seguem, que antes tinha um pouco mais de dificuldade, né. A ITF anunciou aí um aumento para 2025, vamos modificar um pouquinho, um pouquinho não, bastante, né, os torneios, elevar a premiação dos torneios menores, tal, isso vai trazer algum impacto para o promotor, né, já deu tempo para dar uma estudada nisso? É, isso sempre traz um pouco mais de impacto, né, mas na realidade é um, é sempre um olhar ali, né, de, acho que a gente sempre tem desafios, né, na questão ali de, acompanhar, né, os custos extras que sobem, não só pela necessidade, ali a demanda, né, a ITF olha muito para os atletas, como também olha a PP e a WCA, claro que olha também para os promotores, mas tem sempre uma negociação negociação e a gente, né, todo mundo puxa a regra para cima, a demanda ali do investimento, do próprio retorno do atleta que compete ao longo do ano, precisa ter um benefício maior, aí os desafios ali dos investidores, tem que trazer um pouco mais de capital, um pouco mais de investimento, sempre aquele, né, mas eu acho que anunciando com o tempo, né, como está sendo feito aí de julho, agosto, assim, sempre tem uma, uma margem, uma oportunidade melhor para conversar com os investidores e ter sucesso nessa questão de, e poder ter uma organização mais, mais clara ali, né, com, e mais, vamos dizer, mais balanceada para o próximo ano. Neco, você também jogou bastante tênis naquele período bem mais difícil para o tenista, né, que tinha que pagar a conta, né, você tem o tenista, principalmente os tenistas do ranking mais baixo, o ranking inferior, ele tem que viajar, ele tem que às vezes custear um técnico, ele tem que montar um calendário, joga torneios pequenos, compremiações pequenas, é muito difícil essa sobrevivência no circuito, né, aquela realidade que a gente tinha, de que só os 150 primeiros do ranking realmente ganham dinheiro, você acha que isso permanece dentro desse bojo todo? Ela está muito parecida, né, na realidade a demanda, aumentou muito, né, a prática do esporte, aumentou muito o número de jogadores ali disputando, né, essas vagas ali, né, então o investimento ele é bem maior, ele começa bem mais cedo, você vê jovens aí com 14, 15 anos já jogando profissional, né, além de fazer toda a formação viajando com um treinador, mais um preparador físico, claro que eles se dividem em grupos, né, o investimento então, eu diria que está muito parecido e até o desafio é maior, é, é, é maior, é maior, antes era um pouco mais, todos os custos eram menores, por mais que a gente não tinha muita ideia, né, do que era o futuro, assim, era mais a gente ia no, no achismo ali, no risco e no sonho, né, que também era arriscado e tudo ali, mas hoje o investimento, quem não tem estrutura e não tem investimento é muito difícil, muito difícil de acontecer, praticamente impossível, então é por isso que as organizações, assim, né, os projetos, o apoio, né, da entidade, da CDP e das federações, de empresas, de projetos que tem hoje, né, de desenvolvimento ao esporte, aí aqui no Brasil tem aí várias iniciativas ali, né, a Rede Tênis Brasil, a Tênis Rute, o Instituto Ícaro, né, vários outros aqui que eu não tô, não tô lembrando o nome, mas tem já iniciativas que tem uma organização muito boa e que proporcionam isso, né, para investimentos além dos clubes, né, que tem investido, aí a gente vê, né, que buscam, né, buscam também um meio, uma forma de como apoiar os seus atletas dentro do possível. Sabe, né, que eu sempre que eu converso com o Vestrupa, eu bato nessa tecla com ele porque é uma briga minha de décadas, né, eu acho que o circuito juvenil brasileiro precisava também dar uma recapeada, né, dar uma nova configuração, sim, ter mais torneios, mais um calendário mais, que preparasse melhor os jogadores, porque ele está falando obviamente na transição juvenil profissional, mas nós precisamos preparar esses jogadores, eles têm que surgir, né, e você inclusive citou agora muito bem tantas entidades que fazem muito bem o tênis brasileiro, como o Retenis Brasil, que você também acompanha bem de perto, mas não estamos precisando também de uma nova, de um olhar diferente para o juvenil? Sim, isso sem dúvida, né, precisa ter um investimento grande, né, nos infantis juvenis, fazer parcerias grandes com o clube, né, que são ali a base, né, que são os culturadores além dos projetos, mas no meu ver, assim, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, então o que eu vejo, assim, a prioridade ali da entidade da CVT, do Rafael, quando entrou lá, ele tinha que optar por algum dos lados, então desde a estruturação, organização ali da entidade, né, para um nível maior ali, relação internacional, e também focou ali, né, querendo ou não, é a vitrine, né, os torneios profissionais ali trazem um pouco mais, eu acho que agora chegou num balanço muito bom, já, com uma capacidade muito boa, né, com investidores, sejam com a entidade maior ali, que é a CVT, como também plataformas, né, de empresas com investidores ali, com outras empresas que estão investindo, né, eu acho que chegou num momento assim de, eu acredito eu que nesse próximo ano, daqui dois, três anos, o investimento será olhado para a base, para que aqueles, né, em quatro, cinco anos, tenham jogadores ali, que venham, né, com uma formação muito bem feita, muito bem desenvolvida, e que poderão usufruir dessa, de toda essa plataforma que está sendo montada aqui no Brasil, né, e também já com relações internacionais bem asfaltadas, bem integradas. Porque você, né, você é daquela geração toda que vieram dos grandes circuitos nacionais que nós tínhamos, né, tem o Instituto Nacional América, o circuito E, Copa Henning, nós tínhamos um circuito juvenil muito forte que maciça a maioria dos nomes, dos grandes nomes brasileiros, até que eles chegaram ao top 100, saíram dessa, dessa vivência, né, quer dizer, além de você ter o intercâmbio, que era uma coisa muito saudável, você também ganhava um ritmo de competição muito grande, né. É, é isso aí, mas é aquela coisa, né, hoje os jovens, já com 12, 13, 14 anos, tem jogos que a gente nem conhece muito, que passam ali 40, 50, 60% do ano fora do Brasil. Jovens e infantis juvenis brasileiros, assim, que têm jogado, né, torneios de TF fora do Brasil, né, então, é uma, hoje, hoje, esse esporte, ele virou global, mas, sempre foi global, virou desde 12, 13, 14 anos, é impressionante. E, de novo, eu acho que o Brasil, ele vai começar a trazer eventos maiores aqui em plantos juvenis, né, e eu acho que daí vai ter essa integração, mas, essa questão de foco, ela é muito importante, muito difícil fazer duas, três áreas diferentes, é difícil pela sua organização, pela sua demanda e pelos investimentos que têm que ser feitos. Então, acho que agora a gente está bem, bem organizado, estruturado, assim, é começar a potencializar ali algumas áreas ali que ainda estão um pouco menos bem trabalhadas, né, mas que rapidinho elas se integram e eu acredito ali que os resultados virão maiores ainda. O tênis, um tênis forte precisa de grandes ídolos, né, a gente sabe que, obviamente, precisamos de estrutura, precisamos de torneio, mas a figura do ídolo faz muita diferença, eu acho que a Bia foi aí, tem sido essa motivação muito importante agora, e vimos aí já surgir também um número expressivo, pelo menos, de esperança, tanto no masculino, com o João Fonseca, mas no feminino também, com a Naná, com a Vitória, então nós temos uma jogadora de top, né, Luísa, Bia, e temos também uma base muito forte que pode dar frutos até bem menos, bem mais rápido que a gente imaginava, né. É, é tudo, claro, isso é tudo, vem ali de um trabalho de base, né, de iniciativas que tem ali, né, a Bia, a Luísa, o Thiago Monteiro, que é um, é um grande atleta e pessoa, né, um cara que tem uma postura muito boa, né, a gente não pode nunca esquecer que temos dois campeões aí de Grands Lans Juvenil, o Thiago Wilde, o Thiago João Fonseca, né, tudo isso aí, e aí vem o Ananá, né, vem o Guto, vem a, nós temos uma experiência internacional, né, na questão da Vitória Barros, né, que estava aqui, estava treinando aqui, tem essa oportunidade de estar treinando na França, junto a um dos grandes treinadores do mundo, então tudo isso aí a gente vai organizando, tendo experiências, né, e que vão trazendo aí resultados ali, eu acho que muito palpáveis, assim, que é onde a gente possa acompanhar, né, e eu acho que a Bia veio e de novo, né, ela trouxe uma certeza, uma esperança, assim, que a gente estava meio ali, um pouco, né, sem um ídolo maior, e ela deu uma bombada de novo, né, e é bem claro, assim, é uma pessoa muito acessível, ela deixa bem claro que é possível o treinador dela, né, que é o Rafael Paciaroni, entre vários outros treinadores aqui brasileiros, também, é um jovem desenvolvido aqui no Brasil, então acho que isso aí tudo ajuda outros treinadores também ganharem mais confiança, e puxarem a barra para cima, e quererem encarar cada vez mais o desafio que é esse esporte muito difícil. Neco, para encerrar, o que é que nós vamos realizar, o que o Instituto Esportes vai realizar ainda nesta temporada, o que é que vocês têm aí no calendário? Pois é, Milton, a partir da metade de outubro, ali a gente tem dois eventos bem grandes, dois Chargers bem tradicionais, principalmente o de Campinas, que ele aumentou de premiação, ficou um Charger 100, com premiação de quase 140 mil dólares, também o de Curitiba, que passou para as Chargers 100, então tem dois eventos ali que a partir do dia 13 de outubro, em duas semanas seguidas, de 13 a 20, depois de 20 a 27, esses dois Chargers grandes ali na Ípica de Campinas e no Graciosa Couch Club de Curitiba, são dois eventos grandes, e depois nós temos uma sequência de eventos WTT, os Futures de 15 mil e 25 mil dólares, em São Paulo, Recife, Ribeirão Preto, Joinville, e mais alguns locais em Mogi das Cruzes também, então tem uma sequência grande, que a gente vai até ali a metade de dezembro, uma semana após a outra. Esse torneio de campeões é um show, né, Néco? Há quantos anos nós já temos esse campeonato? Esse torneio está indo para o 14º ano, para você ver, ali são jogadores, alguns dos ganhadores lá, entraram, estão entre os 20, 25 do, né, o Schwarzman, o Garim, o Terúndulo, o Ezevere, né, então são vários, são vários atletas, né, o Thiago Monteiro ganhou no passado uma vitória importante, né, o Clezar também ganhou lá atrás, então também trouxe oportunidade para brasileiros aí, terem sua vitória, então é um evento bem significativo ali, bem procurado pelo, né, por vários atletas do mundo inteiro. Nelson Hertz, quero agradecer demais a tua presença aqui no Podcast Tênis Brasil e desejar aquele enorme sucesso que vocês têm tido ao longo de tantos e tantos anos e que vocês continuem aí colaborando tanto para o tênis brasileiro. Danilto, obrigado, sempre um prazer em falar com você também, né, sempre agradecendo você desde a época que eu jogava, você parceiro, viajando junto e cobrindo, já levando notícias, né, para o Brasil aqui, trazendo notícias para o Brasil, desde lá da Austrália, né, quando nós encontramos lá que praticamente ninguém ia, ninguém, ninguém acompanhava, o Austrália e o outro, entre outros, e pelo trabalho feito, pela Tênis Brasil aí que sempre traz essas notícias, né, atualizadíssimas aí, e desafios, né, que você sempre puxa também os desafios de como melhorar o mercado do tênis do Brasil e também, consequentemente, a performance. E eu não escolhi Sankia, vacilei, fui mirim. Sinta-se abraçado, Jorge. No esporte e nos negócios, quem tropeça os detalhes sempre perde. Escolha Sankia, a melhor solução de gestão para o seu negócio. Sankia, liberdade para evoluir. Podcast Tênis Brasil, com José Newton Dalsim. Oferecimento Sankia, a melhor solução de gestão para o seu negócio.